Neste vídeo vamos falar sobre o fato dos narcisistas adorarem dar o castigo do silêncio. Uma das táticas mais utilizadas por estes vampiros diabólicos em todo o decorrer de uma relação para castigar sua vítima. Mas antes de tocar neste conteúdo pedimos que não se esqueça de fazer a sua inscrição neste canal e permanecer nesta casa. Se você gostar curta o vídeo e deixe o seu comentário. A sua companhia e a sua ajuda será sempre muito importante para nós. Existe sim um grande motivo que leva o castigo do silêncio ser a principal forma de punição e abuso utilizada pelo narcisista com grande frequência. É claro que o narcisista possui várias outras formas de praticar suas perversidades contra alguém. Quando o abusador quer maltratar e humilhar alguém não haverá nada que o impeça. Pois o narcisista tem inúmeras outras habilidades para serem os mais perfeitos no ato da crueldade e maltratos. Mas afinal, por que então utilizar o castigo do silêncio como sendo a principal saída de emergência em qualquer discussão? Por mais insignificante e comum que seja. Acontece que o narcisista não ama vítima. Disso não temos qualquer dúvida e como negar. E desta forma se torna fácil para o narcisista ficar distante e incomunicável a qualquer atrito que venha a surgir na relação. O narcisista não sente falta de você e muito menos saudades quando está distante. Ao inverso da vítima que ficará preocupada em querer resolver o mais rápido possível. Afim de se retratar e assim retomar o controle da situação. O narcisista não estará nem aí para nada e por tudo o que está acontecendo e muito menos pelo tempo que a crise possa durar. O narcisista não vê as coisas assim. De forma que um pequeno diálogo poderia resolver tudo. Ele até prefere que não se resolve e assim ele ficará na zona de conforto, comandando o castigo até quando bem quiser e entender. O narcisista que já é frio por natureza nesta hora será ainda pior. Esta é a terrível e ingrata situação a que você estará sempre submetido ao se relacionar com um narcisista. Devido ao fato de não te amar terá momentos em que o narcisista vai querer estar distante de você. O narcisista necessita dessa espécie de momentos de folga, de um fôlego e descanso na relação. Ele quer e precisa se afastar de você e vai provocar discussões e arrumar desculpas para que isso aconteça a sua maneira. Ele quer tirar uma espécie de férias no relacionamento. Um verdadeiro cala a boca por um certo período. Ou seja. Aguenta firme aí que eu volto. Da mesma forma que um animal silvestre cobre com folhas e galhos os restos de uma caça para terminar a refeição em um outro momento. Assim fará o narcisista com você. Vai te deixar na geladeira e voltar a hora que bem entender para retomar o ciclo de abusos. É justamente por isso que o narcisista dá alguns pequenos sinais. Algumas pequenas aparições durante o tratamento de silêncio. Para confirmar que você esteja lá esperando. Bastará qualquer desentendimento entre o casal e a cena irá se repetir e cada vez com maior intensidade. Pois bem. Vimos até aqui como e quando o narcisista irá aplicar o castigo do silêncio ou tratamento de gelo na vítima. Mas porque esta preferência dentre suas infinitas formas de castigar. Certamente você que já viveu um relacionamento tóxico nas mãos de um abusador ou está neste momento sofrendo os abusos de um narcisista. Você irá concordar com o que vamos falar a seguir. Sabemos que todo narcisista nunca terá uma única fonte de suprimento. Pode até que você seja a fonte primária, mas ele terá outras fontes secundárias que também precisarão da atenção do narcisista e estarão à espera dele. E será justamente isso que o narcisista fará enquanto coloca você na geladeira. O castigo do silêncio nada mais nada menos é do que uma grande desculpa para se dizer zangado e assim se afastar de você estando livre por um tempo. Mas é justamente aí que está a grande questão. O narcisista vai procurar todas as outras fontes de suprimento para se ocupar enquanto isso. Vai procurar amigos para diversões. Poderá até ir a algum evento ou festa enquanto isso. Ficará nas redes sociais e salas de bate-papo. Poderá até atrair a vítima com alguma pessoa. Algum ex-amor o qual o narcisista tenha sugado novamente para se vingar. E pior. Se questionado quando reaparecer o narcisista dirá que vocês estavam separados e portanto ele não fez nada errado. Não tendo nenhuma explicação e satisfação a te dar. Para o narcisista bastará três dias de silêncio e ele dirá que foi uma separação. O narcisista estará em silêncio para você mas na realidade ele vai estar curtindo a vida com outras fontes sem ao menos se lembrar que você existe. Muitos deles atravessam a noite e madrugadas nas redes sociais. O grande mal nisso tudo é que a vítima acaba relevando este ciclo de abuso por meses ou anos e acabará por amargar tristes consequências. Este é o narcisista. Te abandona por horas ou dias para se divertir de outras maneiras. Mas volta como se nada tivesse acontecido. Obrigado por assistir. Reflexão e Luz. O seu canal da Verdade do Alerta Narcisista.